Música Foco Pérez, questiona o orçamento geral do Estado Tínere Rua, Rua Núria Sinhat, do Ministério Solidariedade Social na Inclusão. Diretora Executiva, Fórum Comunicação Feto Timor-Lorçai, questiona o orçamento geral do Estado Tínere Rua, Rua Núria Sinhat, que o Ministério Solidariedade Social na Inclusão que incluiu comparado a Tínere Rua. O Núria Sinhat, o impacto da vítima será e uma mãe, o orçamento é o suficiente para atender vítimas será. Tínere Rua, Rua Núria Sinhat está conseguindo 2 milhões, que o Ministério da Rua, Rua Núria Sinhat, que o Ministério da Rua, Rua Núria Sinhat, mas o Ministério da Rua, Rua Núria Sinhat, o orçamento geral do Estado Tínere Rua, Rua Núria Sinhat, o orçamento geral do Estado Tínere Rua, Rua Núria Sinhat, que o Artigar da Rua é reta 30 mil para cada instituição. Então, o orçamento geral do Estado Tínere Rua, Rua Núria Sinhat, o orçamento geral do Estado Tínere Rua, da Luma, para o procedimento, para o atendimento, para a solidariedade social. Nós temos que fazer uma situação de vítimas. Asuntos, nós não temos que tocar as vítimas, nós temos que acompanhar notícias, nós temos que dizer que nós não somos deputados, nós temos que ser emocionados, e aí eu seasonei, por favor, que eu vou pedir uma mensagem, como nós nos deputados, nós temos que tomar as também debutados, nós temos que ver a possibilidade de ficarmos vítimas, nós temos que ter que ter que ver, nós nos convid Fees. Pelo menos, nós temos que ser a política ou a lei, que vamos ter se arrancarmos, nós vamos ter que ser mais solitados. Orçamento Geral, Tinar Junrua, Ronald Uricentolo, o Governo aloca para o Ministério de Solidariedade Social na Inclusão, o montante Toconrua, no Tinarijonrua, Ruanoloresinhat, Tumba, Toconida, Pontuhat. Tiverdade suma marrom em território nacional, Ramutu, Xanoloresinhida. Emerenciana Martins, Agustino da Costa, GEMEN.